Olá, eu sou Célia Zenaide, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e em 2018 nós temos o desafio de discutir as diretrizes curriculares para a formação da psicóloga e do psicólogo no país. Dada a nossa diversidade, seria importante que discutíssemos as relações etnico-raciais dentro das diretrizes curriculares, visto que essa temática fica totalmente fora da formação dos profissionais que estamos colocando no mercado. Seria importante que professores, a categoria, as coordenações de curso participassem dessa discussão. Estamos juntos nessa luta, o Conselho Federal de Psicologia, a ABEP e a FENAPSE. Legenda Adriana Zanotto